Artur! Por favor, Artur, você me veja agora uma branquinha, uma cachaça, porque eu quero esquecer, eu quero esquecer que eu vi esse filme. Olha, pra mim, o cinema brasileiro, o cinema brasileiro está acabado. Faz tempo. É verdade, amiga, juro, as salas de Miami são muito melhores. Também adoro salas de Nova York, que são lindas, e aqui a pipoca é culturosa. Hum, deixa mais uma aí. Olha, o roteiro é pobre, o argumento é pobre. Não é pobre, principalmente no cinema nacional é muito pobre, está sempre um pobre que rouba alguém na favela com arma, e eles falam filha da puta. E eu vou, olha, e o que é aquela luz? Agora, será que aquilo ali, agora é luz de cinema? Você acha que eles estão acendendo a luz do cinema aqui no Brasil? Eu não sei, amiga, eu nunca fiz cinema aqui no Brasil. Eu também não. E uma coisa de se achar, de autor que se acha moderno, que quer limpar a cena, que quer fazer tudo cheio de corte, aquilo me deixa enjoada, é corte, 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 abruto um atrás do outro? Que nojo, não é? Não, Deus me livre, eu dei o sonho. Também detesto o sangue, só vejo de terror da Paris, já viu? Na casa de cera, ela tá linda. Sinceramente, não em uma boa, sinceramente, olha aqui, pra mim, aquele áudio não dá, o áudio é completamente fora de sync. Ai, dá uma bigar e pegou pesado, o que é isso? Agora, fora de... Eu gosto dele, sim, ele é foco. Pra mim, o único que presta se chama Woody Allen. Woody Allen, desculpa, hello, desculpa, eu acho que você esqueceu de alguém, Lily Allen. Lily Allen, filha do Woody Allen. E diz quem tem de cinema, acho que não, acho que não, acho que não sabe. Porra, eu tô sem internet.